Boa, querida, é o fronte. Ok. Um, dois, três. Porque Deus não ouvida. Será que já é o barco, pensa? Mas tudo que você pensa pode realizar. Porque existe energia maior que o pensamento. Solta, trazendo luz na cada amanhecer. O poder que está marcando os momentos. É o pensamento que define o ser. Vou falar nada que será certo. Mas a culpa é que eu vou. É de um ser que nunca vou caôdia. E vou falar o que inventou. Mas será que é que a boca se inventa? Que está dando os passos é bom. Ok. Pode ser Deus que inventa o mundo. Mas o mundo que está fazendo é bom. O universo é espelho daquele que vou dar. É aquele que vou mostrar o que está mostrando de volta. Suri. É aquele que está regulado. E vou estar chique. Me está volta. Alves a realidade está choca. Sentimento é corrente. Vou ter poder na boca. Palavras é chave para libertamente. Cada um está carrega-se cruz. Na mundo cheio de lágrimas e dor. Planta luz. E vou estar coadro de fruta de amor. Se semente for bom, a alegria é que está falta no meu jardim. Força-se na união. Esperança. Que tem fim. Acredita. Boa que é Deus na minha vida. Valoriza cada dia. Que tem bex que tem saída. Hoje pode ser dia de vitória. Se você pensa assim, muda os pensamentos. Acredita. Boa que é o mundo está mudando também. Luta com fé. Força que você vence. Foco no que é que você crê. Cabo desiste. Cabo deixa para amanhã. Cabo pôr e faz se goste. Aproveita hoje para amanhã. Cabo existe. Vida é o que tem que é mais bonito. Boa por conta tudo. Mas nada é que é mais bonito. Boa por conta tudo. Mas nada é infinito. Nada é infinito. Nada. Boa está vivendo o mundo. Onde que Deus que está mora. Ninguém quer que chora por lágrimas. Ninguém quer que chora por lágrimas. E se o mundo fazê o chora. Chora. Gota de por lágrimas. Paga fogo de um dor. Se o mundo fazê o chora. Chora. Gota de por lágrimas. Paga fogo de um dor. E quem que é Deus? Deus. E quem que é Deus? Ele é o chista. Deus. Deus.